Nossa, tem um monte de superchat, tá, amorzinho? A hora que puder, ó. Andréa... Céu, você vai com a manada. Mudou porque o Caio tá mais forte. Andréa Medeiros disse isso. Entendeu o que ela colocou? Céu, você tá indo com a manada, você mudou de opinião porque o Caio tá mais forte. É verdade. Você tinha uma outra opinião? Quem que você gostaria que vencesse e vê que o Caio... Mais forte não significa que já venceu, tá, gente? Foco no R7, galera do Haddad, do Rambo, do Fernando. Não tem nada decidido. As enquetes apontam um favoritismo pro Caio, mas o voto é lá no R7. Você foi com a manada nessa hora? Pelo menos é a nossa pergunta aqui. Da querida... Ai, já perdi. Fala, por favor, Céu. Caio e o Rambo, pra mim, hoje, a gente é do mesmo grupo. Certo? Sim, sim. A gente é do mesmo grupo. Sim. Entende? Entendo. E como o Caio tem mais provavelmente chances de ganhar, é por isso. Pra mim, independente de quem ganhar, na verdade, tá bom. Então, nenhum... Nenhum, nem outro. Não é aquela coisa aí que eu quero muito de coração. Nenhum, nem outro. Ah, melhor. Então, a única... Nenhum, nem outro. Qual foi a maior amizade que você vai levar pra vida? Só a Ani? A Ani e a Geni. E deu. A Ani, a Geni e a Rideu. São pra você os amigos que você fez pra levar pra vida? Da mansão, sim. Teve da Vila? Nossa, da Vila teve muita gente, assim... Mas de levar pra vida mesmo. Ah, eu... Se eu pudesse, né? Sim, sim. De ter convívio, de conversar. É, porque tem pessoas que me ajudaram muito lá. Tem mais superchat. Peraí, ó. Linda! Luciene Batista. Céu, você... Peraí. Você foi amigo... Peraí, deixa eu entender aqui. Você foi... Você é amigo. É só quem conhece sabe da sua... Ah, você foi amigo. Só quem te conhece sabe da sua essência, seja você, e continuará brilhando. Somos suas estrelas e estaremos aqui, te guiando. A Ana Carolina. Acho que eu já li esse. Do céu, conforme seu propósito, acho que eu já li. Já li aqui, ó. Vão pedir inscritos? Posso usar de todo esse... Seus estrelas e tal, pra você pedir... Pra galera se inscrever no nosso canal, essas estrelinhas, pode, meu amor? Com certeza. Por favor, aqui, ó. Olho na lente. Minhas estrelas lindas! Se vocês puderem aí contribuir com a inscrição aqui do Link Podcast. Vou ficar muito contente e muito feliz. Dá essa ajuda pra nós aí. Muito obrigado pelo engajamento, pelos comentários, pelas mensagens de carinho. Um grande beijo pra vocês. E vocês brilham muito! Passamos de 700 mil inscritos, antes de ontem, na Super Live. Que você não pôde participar nem o Guipa. Vocês tinham acabado de sair de A Grande Conquista. E ali a gente já bateu a marca de 700 mil. Isso é muito legal. Deixa eu ver, ó. Quem conhece, sabe o tamanho do seu coração, diz a Gislaine. O Gabriel falou, ó. Quem mandou o Super Chat ali... Eu acho que eu tô lendo todos, né, amores, ó. A Mali, a Mali diz... Que tá achando... Ih, Marlizinha. Meio chato, assim, às vezes, um pouco. Será, meu amor? Mas não, eu acho que é importante. Cada um tem um jeito, ó. Beijo, Negala, Thaís Rodrigues. Renato, toda a galera aqui surgindo. Rosenicel, você é cabeça dura. Não aceito opinião contrária a sua. Roseniluz. Você acha? Você é meio cabeça dura? Com os meus princípios e tal. Eu preciso acreditar muito na minha verdade também. Uma coisa que eu aprendi. Sim. Não é que eu não respeito a opinião alheia. É por causa que... Eu tentei pregar o respeito aqui. E pra mim que faltou respeito. E por que eu preciso dar respeito a uma pessoa que não me respeitou nas minhas próprias opiniões? Quem? Você. Eu não te respeitei nas suas opiniões? Porque eu tentei falar o que eu achava do jogo e você... Mas é o jogo, não sei o que é o jogo. Meu querido, meu papel é esse. Já pensou se a gente invertesse e você comandasse a entrevista? Pra isso eu teria que ter ficado confinada. Isso não é sobre respeito. Isso é sobre trazer para o nosso público aquilo que eles gostariam de ouvir de você. Então, eu fico triste que você interprete como falta de respeito o espaço que você tem para que as pessoas te conheçam. Será que se você... Mas esse foi o meu sentimento. Você entende? Foi o seu sentimento. Foi o meu sentimento. Você se sentiu desrespeitado? Eu senti. Quando eu pergunto coisas que as pessoas gostariam de saber? Mas eu respondi as coisas que eles responderam. E por que então desrespeitado? Porque eu dei a minha opinião e você... E eu questionei de várias formas, porque é o meu papel. E vocês se sentam... Pra eu entender, vocês que até peço, se você se sentiu desrespeitado, eu lamento. Questionar e perguntar e tentar entender o que você sente, pra você, isso é desrespeito? Eu acho que a partir do momento em que a gente começa a não bater as ideias... O que é super normal na vida, né? É super normal na vida. Faz parte da evolução, pessoas que pensam de formas diferentes. Mas você também me pediu pra eu ser firme nas minhas opiniões. E eu tô tentando ser mais o firme possível. E por isso que eu respeitei você em questão do que você pediu. E agora que eu tô falando isso, você tá me contrariando, entende? Eu não tô te contrariando, meu amor. Eu estou dando o espaço que todos vocês merecem pra que as pessoas te conheçam. Se você classifica que as perguntas ou questionamentos caem no espaço do desrespeito, eu lamento. Eu espero que ao longo da vida e ao longo de mais entrevistas, você compreenda que o papel de um jornalista ou qualquer outra pessoa, ao questionar e perguntar, não seja desrespeitado. Porque seria muito chato se aqui eu fizesse uma pergunta, você respondesse e falasse assim, ah, tá bom, tá bom. Será que seria legal? Será que aqui a gente teria tido um bate-papo construtivo? Eu classifico o nosso bate-papo como algo construtivo. E até tem gente que escreveu aqui que você não tava me respeitando, não. Agradeço a você do outro lado. Eu não me senti desrespeitada por você. Porque eu justamente quero ver esse céu que é firme, que fala o que pensa. Eu não me senti desrespeitada. Mas se você se sentiu desrespeitado com as minhas perguntas, eu peço desculpa. Com certeza. Tá. Vamos pra mais vídeos?